A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou o convite ao presidente da Petrobras, Jean Prates, para explicar a política de preços da estatal. Isso porque a Petrobras anunciou uma mudança na política de preços, abandonando de vez a paridade internacional dos preços dos combustíveis perante ao dólar. Lembrando para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan Maringá, que a Petrobras fez esse anúncio na manhã desta terça-feira, na redução dos preços médios do diesel e da gasolina. A partir de amanhã, então, da quarta-feira, o preço da venda do diesel sofrerá uma redução de R$ 0,44 por litro nas distribuidoras. Já o valor médio da gasolina sofrerá queda de R$ 0,40 por litro. Em entrevista aos jornalistas, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, classificou a política de paridade de importação, a famosa PPI, adotada pela Petrobras nos últimos seis anos, como uma mentira e uma abstração. Carioca, a gente tem no jeito um trechinho da fala do ministro. Pode soltar. Eu quero aqui fazer uma dura constatação ao PPI, criado em 2017, 2018. Era uma abstração, era uma mentira e era um crime contra o povo brasileiro. Porque impunha uma algema, impunha uma mordaça a uma política de competitividade interna dos preços dos combustíveis no Brasil. Fazendo com que, muitas vezes, as oscilações, inclusive, fossem muito acima daquilo que seria possível para poder contribuir com o crescimento nacional. Hoje, acho que vão poder comemorar todos os motoristas de Uber, todos os taxistas e, principalmente, os caminhoneiros em saber que não teremos volatilidade como o PPI impunha. Muitas vezes, a cada hora, tinha que ter mudança nos preços dos combustíveis, tirando completamente a previsibilidade e até a sobrevivência dos caminhoneiros, por exemplo, que cobrava seus fretes, muitas vezes referenciados no preço do combustível e tinham surpresinhas desagradáveis no meio da sua jornada na estrada. Acompanha aqui na PAM que o valor de mercado da Petrobras caiu R$ 84 bilhões desde a época da eleição em que o presidente atual, Luiz Inácio Lula da Silva, foi eleito pela terceira vez ao cargo da República. Celestino, essa paridade internacional de preços foi muito questionada na época pelo Bolsonaro. Trocava a presidente da Petrobras, tentava fazer mudanças e não conseguia abaixar o valor do diesel, o valor do etanol, o valor da gasolina. Agora, chega o Lula em cinco meses e já dá essa carterada e o combustível já abaixa R$ 0,40 a gasolina, o diesel já abaixa R$ 0,44. O que explica? Vamos aos fatos primeiros. É importante sempre contuar que em 2020 tinha guerra, tinha pandemia, o presidente Bolsonaro não tinha maioria no Conselho da Petrobras, o Lula já entrou, já colocou quatro conselheiros, que com certeza foram junto com o presidente João Paulo Prestes e conseguiram colocar essa paridade agora, que é uma conta complicada, que vai ser uma média do dólar, do barril do petróleo, com o que a Petrobras produz, que é 74%. 26% ainda continua com o preço atrelado ao dólar. Então, o que vai acontecer com a Petrobras é o que aconteceu na época da Dilma, no final do segundo mandato do Lula, a Petrobras perdeu valor de mercado. Os conselheiros não vão perder, vão continuar no patamar que estão, ganhando muito, lucrando muito. E a tentativa do governo Lula é tentar resgatar um pouco da credibilidade, do insucesso que ele está tendo, inclusive ele está bastante choroso, está ansioso, porque ele não imaginava a impopularidade dele tamanha, bem menor que os votos que ele teve. Então, é uma tentativa de equilibrar a economia, baixar a inflação, é uma conta complicada que pode levar a Petrobras a mais uma ruína, coisa que o presidente Bolsonaro, com a redução de impostos, com a redução da máquina pública, conseguiu fazer. Está fazendo totalmente diferente. O presidente Lula está tentando, de alguma forma, equilibrar essa conta, deixar o combustível mais barato, baixar a inflação, mas a gente não sabe o resultado dessa conta. Os anos são diferentes, o governo são diferentes, o mundo está diferente. Então, é uma tentativa. Eu espero que dê certo, mas a expectativa do mercado, principalmente aqueles liberais que fizeram L, não é tão boa assim. A gente está vendo as notícias aí, lendo bastante os comentários dos economistas liberais, eles estão bem receosos a respeito disso. Edivaldo, um dos argumentos que o governo passado usava, a respeito para não conseguir abaixar o valor dos combustíveis, era exatamente a questão da guerra entre a Ucrânia e a Rússia. A guerra continua lá normalmente. E agora chega o governo Lula com essa notícia. Vai lá, Edivaldo, um minuto. A narrativa do Bolsonaro não conseguiu fazer simplesmente. E essa decisão do governo é uma vitória imensa, depois de algumas derrotas, ele consegue um avanço surpreendente. Vamos esperar que esse valor se mantenha, porque vai ser um imenso desafio para a Petrobras. O que determina os valores é um cartel, que é a OPEP, se não me engano são 13 ou 14 países produtores que fazem parte da OPEP, e é o sabor dos interesses deles, eles aumentam o valor do petróleo. Quando aumentar, qual vai ser o comportamento da Petrobras em relação a isso? Primeiro que é uma empresa com capital privado bastante grande, você tem que dar satisfação aos seus acionistas. Eu acho uma medida fundamental baixar o preço do combustível, que se irriga a economia, independente se é uma medida política ou não, mas é uma política econômica de imenso impacto. Mas ela vai ser testada ainda, viu, Tiago? Eu acho que no momento certo das oscilações do mercado de preços internacionais, a gente vai entender como vai funcionar essa questão dos preços, que não vai estar tão atrelado ao dólar, ao preço do arreio internacionalmente. Acho que temos ainda que avançar nisso, com relação à compreensão de como todo esse processo vai funcionar. Resta saber, né, sem Maringá, eu acredito que não vai abaixar. Não, Maringá já subiu, porque... Já subiu, então... Acho que vai equilibrar. Eu paguei 5,14 a gasolina lá em Colorado. Então, gente, vamos esperar para ver exatamente o que vai acontecer. Só a desatrelação, tirar essa da paridade internacional, já é uma boa medida, avançar nesse processo aí, eu acho que é fundamental. Já é a primeira medida que esse governo toma e vamos ver qual vai ser o futuro dessa economia aí, principalmente com essa medida, Tiago. Ô, francês, de alguma certa forma, a gente deve ficar preocupado e pensar com o futuro da economia do Brasil, com essa notícia que vem agora da Petrobras, com a redução da gasolina, do diesel e também do gás de cozinha? Vai lá, francês, um minuto. No primeiro momento é bom para a população. Não sei se, Maringá, nós vamos usufruir disso, porque aqui o cartel dos postos combustíveis é muito forte. Mas essa decisão do presidente Lula de abrasileirar o preço dos combustíveis, eu vejo com certa suspeição, porque o Brasil não é a ilha. O Brasil é um continente que está alinhado ao preço internacional do petróleo, queira ou não. Então, o problema do Brasil é que nós não temos unidades de refino suficientes para processar todo o petróleo que extraímos. E aqui o ministro das Minas e Energia, para mim, ele falou besteira, porque o Jean-Paul Prats, que é o da Petrobras, ele disse que, de certa forma, estará, sim, alinhado, ligeiramente, alinhado aos preços internacionais do petróleo. O Brasil não pode subsidiar, simplesmente, o preço do petróleo, o preço dos derivados, que ele pode ser denunciado internacionalmente. Então, agora, o Lula tem razão quando disse que repassar o que ia para os acionistas da Petrobras, que em dezembro, em dezembro, não, em outubro do segundo semestre de 2022, repassou 87,8 bilhões de reais para seus acionistas. Isso saiu de onde? Saiu dos nossos bolsos, né? Então, vamos esperar aí para ver no que chega isso aí, mas o Lula, pelo menos, ele ganha um pouquinho de popularidade com o gás, o botijão de gás, descendo abaixo dos 100 reais, pelo menos. O Kim, já estava na hora de sair dessa política de paridade de importação à Petrobras? Olha, primeiro, eu quero começar dizendo que qualquer redução para o bolso do brasileiro, ela é excelente. Mas qual é a forma, o processo que se deu essa redução? Isso nos preocupa. Por quê? Nos preocupa até porque tem uma lei, 13.303, que regulamenta ali a lei das estatais, né? Na época do Michel Temer, ele instituiu. Justamente por quê? Por conta daquela corrupção que houve no governo FHC e do PT. Lembrando, os números podem aumentar ou baixar 40 centavos do nosso bolso, mas lembrando que a corrupção custou, pelo menos no governo do PT, 42,8 bilhões de reais nos cofres públicos. Então, assim, isso segundo a Veja, matéria de 12 de novembro de 2015. Sem contar outras corrupções por parte do governo petista. Não acho que nem vale a pena falar quem estava realmente no governo naquela época, né? Mas, enfim, nós já vimos isso acontecer antes. Abaixar conforme o dia. Ligação da Dilma, muitas vezes, para o presidente dela lá. Ó, baixa aí. Ó, aumenta aí. Então, ela é completamente instável os preços do combustível. E isso, no preço internacional, acaba dificultando o comércio internacional para o Brasil. Então, se dá prejuízo, como sempre o Luiz Neto acaba falando aqui, né? Vai sair do nosso bolso. O prejuízo das estatais sai do nosso bolso. A corrupção sai do nosso bolso. Agora, me digam uma coisa. Falam tanto do Bolsonaro, mas ele acabou tendo uma medida do ICMS dos estados, né? Suspendendo aí. O nosso governo do estado, por exemplo, aqui, aumentou, ainda aumentou o superávit aqui no nosso estado. E diminuindo o ICMS. Então, assim, a corrupção vai valer a pena ou não? E vamos ver o que vai acontecer a partir de agora, já que a redução vai ser por telefonema. Vai lá, Luiz Neto. Ser sucinto, né? Que, afinal, a gente não está no programa da... Objetivo. Até que ela morreu também. Acho importante a gente dizer o seguinte. Quem lembra do seu passado não está fadado a cometer os mesmos erros, né? Eu acredito que o governo Michel Temer foi um dos mais prudentes da história desse país, um dos que mais avançaram em reformas. Um excelente governo. E, para ele ter tomado essa medida tão importante para a economia do país, não foi à toa. E, também, o último governo não jamais prejudicaria a população ou gostaria de que a população fosse fadada e ia pagar o preço por ações que poderiam ser feitas de forma diferente. Toda benécia dada dessa forma, de forma eleitoreira, me preocupa e chama a atenção. Eu gosto de ser otimista e, mesmo se eu não fosse, nós teremos ainda mais alguns anos desse governo. Então, espero que as coisas deem certo, que, realmente, essa política de preços, essa alteração na política de preços, surja algum efeito efetivo e positivo na vida das pessoas. Mas, eu digo à população, sempre desconfie. Porque, esse tipo de situação, a gente tem que estar sempre atento e questionando. Quando a política de preço de uma estatal, na qual o governo é acionista, eu nem acho que o governo deveria ter empresa, quem tem que ter empresa é o setor privado, tudo que é tomado de forma política deve chamar a atenção. E, quando se muda uma política como essa, eu me lembro muito do passado, como Paulo Roberto Costa, diretor da Petrobras, ganhou uma Land Rover do doleiro Alberto Youssef. Então, nós temos que lembrar do nosso passado para não cometer os mesmos erros no futuro.